Eu queria uma opinião sobre um assunto que eu acho muito interessante, eu queria falar sobre sexo, porque... Ah, tem muito caso. Isso que eu queria saber, o sexo, porque eu já ouvi tanta coisa, hoje em dia o mundo tá uma putaria, todo mundo transa com todo mundo, pega daqui, pega homem, pega homem, homem, pega mulher, mulher, pega gay, gay, pega trans, trans, pega mulher, criança, quer transar, tá tudo mundo, tá uma coisa muito... Tá, tá Sodoma e Gomorra. O que que é o sexo na visão espiritual? Procriar. Tá. Procriar. Mas o que que é, o que que acontece, o que que é o orgasmo? Orgasmo é o maior, a maior, não é alegria a palavra, é o maior prazer que um ser humano pode tirar do corpo dele. E ele descarrega energeticamente, tudo que você, vai lá, transa, porque você descarrega tudo que você tem de ruim. É um momento muito sagrado. Só que, motel, putaria, essa zona toda, existem espíritos, procurem na internet, tá? São lindos. Até esqueci foto. Os íncubos e sucubos, conhece? Íncubos e sucubos. Íncubos eu já ouvi falar. Sucubos, mulher e homem, são lindos. Eles, ó, eles querem fazer sexo com você, que eu tô mulher toda noite. Eles vão pra cama, tem cliente minha, que tá viciada em masturbação, mulher, e já não quer o marido. Porque a noite ela sonha com esses malditos íncubos e sucubos, porque não tá sonhando, faz sexo com os meninos, íncubos. É tão bom, tão bom que ela não quer mais estar aqui na Terra, ela quer fazer de noite, dormindo. Isso tá lotado. Esses meninos que masturban a noite toda, os íncubos e sucubos estão lá com eles. Então eles vão se perdendo nessa masturbação. Quer dizer que a punheta é o íncubos fazendo assim, uhul. Chuhu. E mais coisa, sexo. Lógico que é. Mas peraí. Mas não sempre, né, velho? Mas assim, putaria, esse negócio que você vem... O cara que come mulher toda semana eu come seis. Ah, que babaca. Tá, coíncia. O que que energeticamente pode atrapalhar esse cara? Nossa senhora. Ah, boa pergunta. Você vai fazer sexo com a tua mulher, com a Emily hoje? Tá. Ela não vai querer, mas... Tudo bem, tá cansada. A sua energia... Opa, peraí. Puta, fudeu. O pai do Marcão tá foda aí. A sua energia, tá? Presta atenção, gente. Vai fazer sexo com o cara hoje. A tua energia fica nele, viu? Metade da tua energia... Na minha mulher. Lá nela. E a dela em você. Demora 36 horas pra sair. Ok? Guardou? Tá. A energia dela demora 36 horas pra sair da tua vida. Pega uma prostituta, que aliás, nada contra, eu tenho todas as minhas clientes e ensino. Ela faz sexo com um, dois, três, quatro, cinco. Ela fica com seis energias, ou sete, 36 horas pra sair. Ela enlouquece, velho. Ela vai pra droga. É a mesma coisa se... Tô sabendo me explicar? Pelo amor de Deus. Entendi, entendi. São seis energias... São 36. Falando, oi, tudo bem. E amanhã é mais seis. E amanhã é mais seis. Olha lá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí vai pra droga. Não tem como. O cara é viciado. Não tem como. Então, assim, a energia do sexo é uma coisa tão sagrada. Ela descarrega energeticamente tudo que você tem de ruim. Você tá me dizendo que quando eu transo com uma mulher... 36 horas pra sair de você. Eu tenho 36 horas dessa mulher comigo? Sim, senhor. Então, se ela tá meio... Pirada, você fica. Mas tem a ver com orgasmo ou basta a penetração e já tá? Então, tem a ver com orgasmo. Se a gente gozar junto, se eu gozar meia hora antes... Pode gozar antes e depois. Por isso que eu não gozo. Entendeu? Pra não atrapalhar a pessoa. Olha que louco. Isso daí é a questão sexual. Tá. Sonho é o quê? O que é o sonho? Existem dois tipos de sonho. O sonho telúrico. Então, vamos lá. Eu, Márcia Fernandes... Sempre adorei Roberto Carlos. Né? Meu tempo. Ah, ah, ah. Eu vou sonhar casando com o Roberto Carlos. É um sonho telúrico. É uma coisa que me faz bem. Eu crio esse sonho. Mas existe o sonho que não é sonho. É PA. Eu dou aula disso. Projeção astral. A gente até ensina a fazer. Você sai do corpo, por aqui, pelo umbigo. Você fica grudado num cordão desse tamanho prata e vai viajar. Ou sai por aqui e vai viajar pela pineal. Depende do teu padrão vibratório. Você vai pro inferno onde você tem o quê? O inferno, coisa ruim. Onde você tem pesadelos horríveis. Ou você pode pedir pra ir ver, por exemplo, uma pessoa que você ama, num plano melhor. Ou você pode pedir, eu peço muito, pra ir estudar astrologia na quinta dimensão. E eu vou. Eu vou pra quinta. Sento ali minha alma. Então, eu vou ficando espertinha. Mas a maioria vai pro umbral, né? A maioria só... Como que você pode dormir com ódio das pessoas? Então, você sai do seu corpo e você vai fazer as coisas horrorosas embaixo, planetas piores. E você só lembra do seu sonho? Todo mundo sonha aqui. Todo mundo sonha. Mas você só lembra o sonho... O sonho é o reino. Trinta e seis horas... Três horas antes de acordar. É o sonho é o reino. Três a duas horas. Se você sonhar meia-noite, se você sonhar às quatro da manhã e acordar às sete, você lembra. Então, tem gente que acorda esgotado. Tem gente que acorda roxo, inteirinho. Pra ter um cara... Você conheceu hoje? O Guilherme. Eu chamo de Guilherme R. Ricardo. Ah, tá. Mas eu sei quem é. Ele foi dormir. Ele e a esposa, casadinho, todo certinho. Acordou com o pé quebrado. Meu Deus, eu sirvo pra ele fazer. Eu trouxe um exercício hoje. Ele acordou com o pé quebrado. Então, metafisicamente falando, ele foi pra algum plano inferior. Onde ele tava apanhando pra caramba e conseguiu chegar no físico. É quase como um avatar, né? Exatamente. Hoje ele fez um exercício. Toalha, Fábio. Eu vou queimar a toalha. Não, mas o que são essas coisas? Porque eu sou louca mesmo. Mas o que são essas coisas? Queimar a toalha, vou botar a ruda. O que são? São plantas que ajudam a gente? O que é isso? As plantas ajudam. As plantas estão aqui, energeticamente. Tem planta que é coisa do outro mundo. A ruda tira inveja. Aroeira. Todo mundo tinha que ter um pé de aroeira em casa. Macubeira de plantar, eu não sabe. Aroeira tira macumba. Só que ela dá muita alergia, então tem que tomar cuidado. Então tem plantas que são... Gente, fitoenergia tá aí. Fitoenergética tá aí. A homeopatia é homeopatia. Então as plantas são sagradas. Que doido. Cada planta... Pedra também, né? Nossa, pedra é um osso. O que é uma pedra? Um osso que eu te dei. Vou te dar a outra pedra. A pedra é um osso da terra. Você tá com um pedaço da terra com você. E ela tem propriedades curativas. Energéticas. Sim. Pelo amor de Deus. Tem pedra que anda sozinha? Compra. Pedra que anda sozinha. Compra? Chama boji. A fêmea macho. Vende nas casas de pedra. Você compra, põe na cozinha. De manhã ela tá na sala. Uma pedra que anda? Não entendi. É. Meu Deus do céu. Ô, Márcia. Eu não sou louca, gente. Não, mas vamos lá. Vamos falar sobre céu e inferno. Que é uma coisa... Existe o céu e o inferno? Da quinta dimensão pra cima já é céu, né? O céu e o inferno é aqui mesmo, né? O inferno é aqui? É, o inferno é aqui, mas tem pior. Que é o umbral lá que você falou. É o umbral e tem... Por exemplo, camarada... Vale de suicidas. Eu não aguento mais tirar gente do Vale de suicidas. Por favor, você que tá assistindo. Não se mate, cara. Pede pra alguém te matar, mas não se mata. O que que Deus te deu pra estar aqui na vida? Então, vamos imaginar que você passe dos oitenta anos. Sei lá por que percalço da tua vida você vai lá e pá, com quarenta. Você tem um tônus vital, que é um canudo enorme, que a gente chama... É verde. Que ele tinha mais quarenta anos aqui na tua cabeça. Esses quarenta anos você vai ficar nos quintos dos infernos. É um lugar horrível, cheio de merda. Não tem... As plantas são cheias de espinho. Você vai ficar... É uma coisa horrorosa. São quarenta anos... Até extinguir o teu tônus vital. Você não tem quarenta? Quer dizer, o jovem que se mata, ele tá... Pelo amor de Deus, não, por favor, não. Mas não tem um... Até no filme lá do... Sobre isso, né? Que tem o... Eu esqueci o nome do filme. Tá bom, Chico Xavier. Isso, é. Tem um negócio do... Do cara... Se o cara bebe muito e morre de cirrose, é também se matar, né? Isso se chama autocídio. Então tem o suicídio e o autocídio. Se eu tô avisando que o fígado é pesado e ele começar a beber, ele vai se matar. Porque ele tem consciência. Agora, o cara que não tem consciência de nada, ele não é... Coitado. Existe um critério. Mas é lógico que o cara tá se matando. Entendi. Quer dizer que o cara que é suicida... Porque o cara fala assim, minha vida tá numa merda, minha vida tá numa merda. Entendo. O cara tá na merda e tal. Mas o suicídio vai te levar pra uma... Pro vale do suicida. Pro vale do suicida que você vai sofrer muito mais do que seria a sua vida aqui. Não tem lua, não tem sol. Eu vou lá. Não tem... Você vai lá? Eu vou com o doutor Bezerra pra tirar os caras. Como é que você vai lá? Quando a mãe me pede. Mas como é que é ir lá? É horrível. É o que? É um Uber? Como é que você vai pra lá? Eu vou de Uber ou de Uber do céu. Mas como é que você vai? Como é que vai nesse jogo? Doutor Bezerra vem e fala, tá preparada? Pra mim é sonho, né? Mas não é sonho. É projeção astral. É sempre que você tá dormindo que isso acontece. É projeção astral. Ah, entendi. Eu sei o dia que eu vou, né? É horrível, mas eu vou. Aí eu vou e pode fazer o que quiser. Se a pessoa não reza... Pra começar, tem suicida na família? 16 missas. Pra começar. Ai, Márcia, mas é só o católico que tira? Não. As missas significam o quê? A cúpula da igreja. Cúpula. Se você chegar embaixo da cúpula onde o padre tá e falar com muito amor pra que ele vá embora, pra que ele receba teu carinho, a cúpula transição. Não transmite isso. É a cúpula da igreja. E na missa, o padre fala o nome da pessoa na cúpula da igreja. Então, assim, tem um monte de coisa que pode ser feita pra um suicida. Mas é muito difícil tirar. É muito difícil. Eu fico... É muito cansativo. Doutor Bezerraba. É muito... Olha, tem uma história, eu vou contar. Teve uma vez, a gente tava no cemitério. Eu tava dormindo, tá? A gente tava em dez pessoas. Zíbia Gasparetto. A gente se encontrava na Paulista à noite pra viajar. Em sonho. Em sonho? Em projeção astral. A gente conversava. É um metaverso, né? O sonho. Aí, a gente tava... Ela não foi. Acho que nem sei se ela foi essa vez. A gente foi pra um cemitério. Com essa galera toda que acompanha a gente. Tava difícil tirar os caras sentados na tumba, cara. O morto fica ali, ele fala, eu não vou sair daqui. Eu não quero. Eu quero ficar aqui. Porque aqui eu tô mais seguro do que na minha casa. Bom, o defunto não vai. Juro pra você, cara. Apareceu uma luz. A gente tava em... Tinha uns dez vivos e mais uns vinte mortos. Na parte nossa, né? Uma galera. Apareceu uma luz. Isso aqui, milésima. Lá em cima. Não, era branca. Era uma coisa. Cegou a gente. E a gente começou... Eu tremia que nem uma vara verde. Aí, aquilo ali... Todo mundo ficou assim, né? Era isso aqui, velho. Defunto subindo que parecia... Um ímã. Tipo uma abdução. Olha como eu fico. Uma abdução. Aí, nós ficamos sabendo. Aquilo era um anjo. Um anjo. Um anjo. Tirando. E não fica perto da terra, porque eles não vêm aqui. Que tava... É a coisa do outro mundo. Então, existe um invisível a nosso favor, que é espetáculo. Essa coisa... Reza antes de dormir, cara. Não precisa rezar, Pai Nosso. Se conecta com alguma coisa maior. Pra tua alma... Você dorme quantas horas por... Você dorme um terço da tua vida. E se as fronteiras for uma merda? Você vai pra um brau. Como é que fica? Ah, então a reza é pra você, na hora do seu sonho... Você ir pra lugares encantadores. Pra você não cair, né? Você não cair no brau. Então, o pesadelo é o quê? É quando você tá... É um brau. É um brau? Quando você tá com um pesadelo, é que você foi pra um lugar ruim. Um brau ruim. Eu não te falei que o cara... Pé quebrado, dormindo? Que louco, velho. É um brau ruim.